Disney, obrigado! Você vai salvar o mundo, Disney! Obrigado! Eu não sei o que dizer, velho. A Disney anunciou o filme Luca. É a história de dois garotos, velho. A Disney vai acabar com a maldição da cantora Luca. Crianças nascidas com o nome Luca agora vão ser salvas. Velho, eu tô muito feliz, velho. Pra quem não tá entendendo o contexto, tem um vídeo antigo que é do meu nome. Clica no card e na descrição vai falar sobre esse assunto. Aí você vai entender tudo. Mas em resumo, o meu nome foi amaldiçoado a ser considerado nome de menina. Sério, esse filme vai diminuir o bullying em 0,001% porque ninguém é louco pra chamar o filho de Luca. Mas as crianças que nasceram com a maldição de ser chamado pelo nome Luca graças à cantora vão estar finalmente livres. Caralho. Sério, a Disney não tava me pagando pra falar desse filme, mas... Vocês conseguiram, ganharam meu coração. Obrigado. Obrigado, Disney. E é só isso mesmo, eu só queria mostrar que eu tava feliz, então... Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!